E aí pessoal, hoje nós vamos mergulhar de cabeça no capítulo 4 de Elas por Elas, que vai ao ar nesta quinta-feira, 28 de setembro. Se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe né? Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades desse novelão. Bom, vamos ao que interessa. Giovanni confessa seu interesse por Isis. Começamos com o Giovanni, que finalmente abriu o jogo e confessou estar interessado na Isis. Será que teremos um novo casal na trama? Vamos ficar de olho neles. Natália, desconfiando de Carol A nossa detetive de plantão, Natália, está cheia de desconfianças. Ela começou a suspeitar que a Carol possa estar envolvida na morte do Bruno. Isso promete trazer muita atenção para a da história. Cris dando a dica para Helena A Cris, de maneira sutil, deixou escapar que está interessada no Giovanni para a Helena. Será que isso vai causar algum conflito entre as personagens? É esperar para ver. Helena, ouvindo a confissão de Giovanni E não é que a Helena acabou ouvindo quando o Giovanni confirmou seu interesse pela Isis? Isso promete agitar ainda mais o enredo e criar novos dilemas emocionais. Enquanto isso, a Érica está em cima do Mário, pressionando-o para descobrir se o Edu anda aprontando alguma. Essa história de traição está pegando fogo. E para dar uma quebrada na tensão, tivemos o reencontro emocionante da Renée com sua família, cheio de amor e carinho. Um momento de emoção pura na trama. Helena e Jonas estão em pé de guerra por causa da Adriana. Essa relação complicada entre eles promete mais momentos de conflito e reviravoltas. Edu não deixou barato e confrontou a Érica, que confessou suas desconfianças com relação ao marido. O que será que isso vai gerar no relacionamento deles? E por fim, o Evilásio soltou a bomba de que o Mário está apaixonado pela Érica. Será que isso vai mudar o jogo? E para fechar com chave de ouro, a Lara exigiu que o Roberto revele o nome da amante do Átila. O que será que vem por aí? Fiquem ligados nos próximos capítulos, porque essa trama está mais quente do que nunca. Obrigada por assistir e até o próximo resumo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho